Não, você vai começar falando. Fala aí, fala aí do... Fala aí. Telhado. Caralho, tem que fazer isso do meu pai aí, meu pai tá precisando. Precisando do transplante? Transplante, é. Clínica rejuvenesce. Cola comigo que vai dar certo. Ô Bruno, grande atuação, você voltando a marcar gol e o Cruzeiro vencendo essa primeira no Mineirão na Série A, né? Claro, claro, com certeza. Como já falei ali, o clássico não deu confiança, né? Então a gente sabia que aqui em casa o resultado não tava vindo, mas a equipe tava se doando, como se doou em todos os jogos. Mas graças a Deus que veio essa vitória aí, a gente jogou contra o Braia, contra uma grande equipe também, que veio de três vitórias. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, mas graças a Deus conseguimos o resultado que a gente tava buscando aí, que a torcida merecia demais esse resultado. O time se encaixando, a vitória no clássico, essa vitória agora, eu queria que você comentasse em especial sobre o Matheus Pereira. Como que é jogar o lado dele e os passes estão chegando, começando a calibrar, né Bruno? Craque, é craque, ele é craque. A gente sabe disso, quando a bola tá no pé dele, procuro sempre estar movimentando ali, a gente também da frente. Não tem o que falar dele, é um craque. Me deixou na cara do gol, infelizmente não fiz, mas também o pique que eu dei, mas não é desculpa, enfim. Mas em nenhum momento eu deixei isso me abalar, porque eu sabia pelo tanto que eu me dou pela equipe e a equipe teoricamente vê isso. Então, eu sabia que o gol ia vir, o gol de Canela é gol também, dei a vida ali na bola. Então, a equipe toda de parabéns, agora descansar e pensar já no São Paulo. Valeu! Valeu! Valeu, Bruno!